Fala colega, aqui é o João e hoje não vai ser uma videoaula, eu vou bater um papo com você, contar um pouco da minha trajetória até me tornar radiologista, como eu escolhi essa profissão, o que me levou a tomar essa decisão, o que me fez chegar até aqui. E eu espero que essa conversa ajude a você a continuar acreditando também nos seus sonhos. Bom, a minha história começa em uma cidade bem pequena do interior da Bahia, pequena comparado à capital. Chama Chique Chique, é Ribeirinho Rio São Francisco, e aí galera Chique Chique. Eu nasci lá, nasci no Hospital Julieta Viana, e no início eu não tinha nada de especial para compartilhar com vocês, minha família não era nem a mais pobre, nem a mais rica do município, enfim, não era aquela super história de menino pobre, não. Eu não me faltava nada, graças a Deus, mas eu também não tinha nada de super especial. Meus pais não eram médicos, não eram advogados, meu pai é padeiro e minha mãe, na época, auxiliava ele na padaria. Hoje minha mãe trabalha com prefeitura, e até os dois anos de idade, talvez a única coisa que eu possa dizer para vocês é que eu era muito malino. Malino é um termo que a gente usa aqui no interior, na Bahia, para dizer que era uma criança muito ativa, mexia em tudo, quebrava tudo, desmontava tudo. E eu era realmente muito, muito assim. E certa vez a minha irmã, ela ficou doente, e nós tivemos que levá-la ao município vizinho, nós, eu digo os meus pais. Eu estava no carro, fui junto e voltei, mas enfim. E na volta eles bem cansados, um ficou cuidando dela e o outro foi tomar banho. E num momento de distração eu acabei atravessando a rua e entrando na padaria do meu pai. E no interior, cidade pequena, as portas ficam abertas, ninguém se preocupa muito com a segurança. E pelo visto, naquele dia a chave geral da padaria estava ligada e eu, muito atentado, como sempre fui na infância, acabei mexendo onde não devia, coloquei a mão em uma das máquinas da padaria. E acabou acontecendo isso aqui. Eu acabei perdendo o meu membro superior esquerdo e ainda não encontrei ele. Está perdido ainda. O fato é que o que isso ter acontecido comigo, além de todo o transtorno que trouxe para a minha família na época, me trouxe uma questão, talvez até um dilema de vida, que era ou eu seria um coitadinho, um pobre coitadinho para o resto da minha vida, dependendo dos outros, e, enfim, iria me largar à disposição ou deixar as minhas necessidades na mão dos outros, ou eu ia ter que dar um jeito. E eu tenho certeza que eu não conseguiria dar um jeito se não fosse a forma como eu fui tratado pela minha família e pelos meus pais desde este evento. Em nenhum momento eu fui tratado como um deficiente ou como um coitadinho ou como alguém que precisava de ajuda ou que não tinha um braço. Muito pelo contrário. Na verdade, em minha infância eu fiz tudo que qualquer pessoa faz. Eu subia em árvore, eu fazia casa na árvore, eu lutei judô, eu ganhei campeonato de judô, eu jogava videogame, eu ganhei campeonato de videogame. Isso foi um vício na minha vida por muitos anos, esse videogame. E sempre lutando contra pessoas sem deficiência alguma. Então, eu cresci graças à forma como os meus pais me trataram sem esse peso de me achar diferente de qualquer um. É óbvio que fisicamente, externamente, você sabe que você é diferente, mas graças à forma como eu fui tratado, eu não achava que nada era mais difícil para mim do que fosse para qualquer outra pessoa. Então, essa barreira mental nunca surgiu na minha cabeça. Eu nunca achei que eu não fosse capaz de fazer as coisas. E assim foi. É óbvio. Existe aquela coisa do bullying e tal, e isso às vezes bota a gente para baixo. Mas eu acredito que isso faz parte da infância de qualquer pessoa, independente de quem seja. Todo mundo tem um defeito, todo mundo tem as suas mutilações. E a gente supera elas. Bom, o fato é que isso ter acontecido comigo me ensinou uma coisa. Não há o que não se possa fazer. Se eu era capaz de lutar judô contra pessoas sem deficiência e ganhar, eu era capaz de fazer qualquer coisa que qualquer um pudesse fazer. Então, quando eu comecei a pensar a respeito de fazer medicina, e isso por influência do meu avô, no interior existe muito essa coisa do filho sedutor, do neto sedutor. Isso traz muito orgulho para as famílias no interior. E meu avô tinha esse sonho de ver nós nos tornarmos médicos. E eu comecei a pensar nisso na época de prestar o vestibular. Mas eu confesso que talvez naquela época eu nem tivesse noção do quanto aquilo era distante da minha realidade. Hoje eu enxergo, olhando para trás, retrospectivamente, e vejo o quanto aquilo era absurdamente distante da minha realidade. Eu não teria condição de pagar uma faculdade particular e concorrer em faculdade pública era algo impensável. Afinal, eu não tinha estudado nos melhores colégios da capital ou tinha tido aula com super professores. Não, isso não tinha acontecido comigo. Bom, mas vamos seguir. Então eu resolvi ser médico. Um pouco antes disso, no ensino médio ainda, eu havia me mudado para uma cidade na região metropolitana, Laura de Freitas, com minha mãe. E passei em um concurso do Colégio da Polícia Militar e estudei lá no meu ensino médio. Isso já foi bem legal, porque no Colégio da Polícia Militar eu aprendi muita coisa e continuei me aperfeiçoando, aperfeiçoando algumas características. E no Colégio Militar eu superei o que ainda restava dessa fase do bullying da infância e se eu me sentia inferiorizado por alguma questão da deficiência, lá eu superei. ou pelo menos a parte consciente, eu achava que havia sido superada. Mas isso é conversa para outro dia. E, bom, então eu não tinha dinheiro para fazer um mega cursinho, pagar, mas consegui a ajuda de um grande amigo e um tio meu que sempre nos ajudou muito e a gente fez um intensivo num curso perto do Colégio da Polícia Militar, um intensivo. E eu fiz aquele intensivo seis meses no terceiro ano, durante o terceiro ano e apliquei para o Enem. Nessa época a gente morava no subúrbio, ou melhor, na Cidade Baixa, em Salvador, em Vista Alegre, para ser mais específico. Morar em Vista Alegre foi uma experiência muito marcante em minha vida, muito transformadora, me ensinou muito sobre humildade, sobre respeito, sobre autoconhecimento, no sentido de você respeitar todas as pessoas, independente de onde elas moram, porque até antes de morar em Vista Alegre, eu confesso, não vou mentir para vocês, eu, assim como talvez você, tinha bastante preconceito acerca da parte mais periférica, da capital e tudo, mas lá eu vi que não, que lá haviam pessoas honradas, haviam pessoas extremamente do bem, pessoas extremamente inteligentes, algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço, até hoje, na minha vida, eu conheci lá, enquanto eu morava lá, e hoje essas pessoas ainda são referência para mim. E lá também eu aprendi a acordar antes das 5 horas da manhã, eu precisava acordar antes das 5 horas da manhã para pegar o ônibus e passar mais ou menos uma hora no ônibus para chegar até o colégio. Para alguns isso é muito, para outros isso é nada, tem muita gente que passa uma situação bem pior do que essa para ir para o colégio. Mas enfim, era essa a minha rotina, e chegava em casa, voltava do colégio, muito cansado, exausto, mas todos os dias a gente fazia isso. No terceiro ano, passei aí também para o pré-vestibular, para o intensivo, e quando voltava, tentava estudar tudo o que eu conseguia, nem sempre eu conseguia por causa do cansaço. O fato é que eu apliquei para o Enem, e eu consegui uma das vagas em uma faculdade privada, através do ProUni, aqui em Salvador mesmo. Eu consegui a terceira vaga, eram três vagas de ProUni 100%, e eu consegui a terceira. Eu jamais conseguiria pagar aquela mensalidade daquela faculdade. E eu não conseguiria entrar de cara na UFBA, como eu não entrei de cara na UFBA, afinal, eu não tinha nenhum background em termos de colégio, excelentes colégios, ou um preparo adequado em cursinho, mas eu acredito hoje que, como o Enem é uma prova que leva muito em conta a sua capacidade de resolver problemas de forma lógica, ou interpretação de textos e tal, eu acabei conseguindo uma pontuação adequada, suficiente na Enem para conseguir aquela vaga na faculdade. E aquilo já foi o impossível se tornar possível na minha vida, porque um garoto do interior, de uma cidade pequena, sem recurso financeiro, para fazer nada de extraordinário, entrar em medicina logo que saiu do ensino médio, cara, isso foi fantástico. E eu vou dizer para você, eu não sou nenhum gênio, eu não tenho nenhuma habilidade especial, aquilo para mim foi um verdadeiro milagre. Eu entendo que isso existe em muitas famílias e eu quero parabenizar a todos com quem acontece isso, mas eu quero dizer assim, para mim, aquilo foi um milagre, porque realmente, olhando hoje para trás, eu vejo que eu não tinha recurso nenhum, não tinha condição nenhuma de ser aprovado. Mas as coisas são como elas têm que ser. E eu lembro que aquilo era tão improvável, tão surreal, que quando eu fui dar a notícia para o meu pai, eu liguei para o meu pai para dar a notícia de que eu havia sido aprovado e que eu ia começar a fazer medicina, ele me perguntou diversas vezes, mais de cinco vezes, se realmente eu tinha certeza daquilo. Ele não comemorou de cara. Muita gente fica louca, comemora, se não, ele quis ter certeza de que eu não tinha me enganado, olhado alguma coisa diferente. E aí, depois que eu realmente confirmei diversas vezes, ele foi e comemorou. Aquilo foi muito marcante, tanto que até hoje eu não esqueço. E aquele foi o primeiro despertar para eu entender que o que havia acontecido era surreal, era o impossível se tornando possível. Ok, então vamos lá, vamos agora fazer medicina. E começou a surgir um problema, porque a gente morava lá em Vista Alegre e agora para fazer a faculdade, que era em Salvador, eu tinha que pegar dois ônibus. Então, começou a pesar do ponto de vista financeiro e começou a pesar mais ainda do ponto de vista de cansaço para ir e para voltar. Mais uma vez, isso é a minha realidade, tem gente que passa por coisa bem pior e tudo bem e leva numa boa, mas para mim aquilo foi muito pesado. E assim, alguns meses depois, talvez três, talvez um pouco mais, eu me mudei para Lauro de Freitas, que é uma cidade metropolitana na qual eu já havia morado e engraçado, coincidentemente, eu voltei a morar na mesma casa na qual eu havia morado anteriormente. E eu comecei minha jornada aí. E algumas das coisas que mais me marcaram na faculdade foi a questão da necessidade do transporte carro para ir para os lugares, porque medicina, geralmente você tem estágio em vários lugares, na minha faculdade eu tinha desde o início do curso estágio em vários lugares diferentes e era complicado se deslocar de ônibus de um lugar para o outro e eu me lembro de uma vez em que eu não morava em Salvador muito tempo, não conhecia muito bem as coisas e uma vez eu tinha que ir para um hospital dentro de um dos bairros mais perigosos da cidade e eu não me lembro se tinha ônibus eu acredito que não tinha ônibus do ponto externo a esse bairro até lá dentro onde é o hospital e eu simplesmente desci morrendo de medo botei o meu jaleco e fui andando mais ou menos um quilômetro um quilômetro e meio até lá dentro no hospital dentro desse bairro super perigoso e eu tive que fazer aquilo porque eu não tinha como chegar lá de carro afinal não tinha carro e eu precisava fazer a aula logo no começo da faculdade a gente tem aquela né aquela gana de fazer as coisas de fazer tudo correto e eu me lembro que eu tive muito medo nesse dia eu tive medo de verdade mas eu fui lá e eu fiz eu arrisquei entre aspas na minha cabeça eu arrisquei a minha vida para cumprir aquele objetivo naquele momento que eu precisava cumprir ok outra coisa que me marcou muito foi quando eu tive que aprender a suturar na faculdade de medicina todo mundo tem que aprender mais ou menos todas aquelas habilidades curriculares e suturar é uma habilidade curricular mas como é que eu ia suturar que é uma habilidade que demanda você segurar uma pinça numa mão e o porta agulha na outra mão se eu tinha uma limitação física e eu me lembro que logo nas primeiras aulas de sutura aquilo me pareceu de cara impossível mas como eu já tinha um pouco do meu passado eu já tinha aprendido que o que parece impossível às vezes só exige um pouco mais de insistência para dar certo ou um pouco de ajuda em alguns momentos para dar certo eu peguei um dos cordões que a gente usa para aprender a suturar e levei para casa com a permissão do professor da galera e em casa eu fiquei tentando suturar aprender a dar um nó com uma mão de forma que eu aprendi a dar um nó com uma mão só que aquilo eu fiquei feliz para caramba com aquilo mas aquilo ainda não era o suficiente para que eu suturasse afinal na hora de um procedimento na vida real que nós seria usando o cordão seria realmente tendo que suturar alguém eu teria que usar o porta-agulha e a pinça e então um dia eu parei e raciocinei como eu conseguiria fazer isso e eu tive a ideia de enrolar como se fosse um pano estéreo em torno em torno do meu braço esquerdo a nível da articulação do cotovelo colocar a pinça aqui prender com esparadrapo e quando eu fizesse esse movimento aqui sem a prótese que eu consigo tirá-la quando eu fizesse esse movimento aqui a pinça que estava estaria entre o meu braço e o pano ela iria se fechar então deixa eu ver se eu consigo mostrar então quando eu fizesse esse movimento aqui a pinça iria se fechar e isso foi a ideia que eu tive na minha cabeça enquanto isso eu seguraria o porta agulha na outra mão e eu tentei aplicar aquilo ali e e deu muito certo é claro que no começo exigiu muita habilidade e treino para conseguir manter o equilíbrio da pinça dentro ali da gase mas eu consegui e eu pegava a pinça e colocava lá e na outra mão o porta agulha e agora eu conseguia fazer todos os movimentos e eu aprendi a suturar assim eu aprendi a suturar assim e depois que eu me formei quando eu fiz uma das minhas primeiras suturas na vida real eu fiz algumas antes da faculdade mas quando eu fiz algumas das minhas primeiras suturas na vida real caiu a ficha de que realmente era possível então mais um impossível que se tornou possível e talvez eu tenha conseguido suturar porque na minha cabeça nunca passou a possibilidade de que eu pudesse me tornar médico sem saber suturar isso pra mim isso pra mim era inconcebível não seria possível eu não seria um médico completo se eu pudesse se eu me formasse e suturar então eu tive que dar um jeito e de alguma forma eu consegui ok mas talvez a coisa mais importante nessa história aqui seja porque eu escolhi fazer radiologia ao longo da faculdade eu acabei desenvolvendo um gosto que já vinha adormecido desde a infância que é lecionar da aula e na faculdade eu dava muita aula de cardiologia de eletrocardiograma eu acabei aprendendo eletrocardiograma meio que por conta própria e eu dava aula disso em eventos simpósios quem faz medicina ou fez medicina sabe o que é isso eventos de liga e a galera gostava então a cada vez que eu dava uma aula eu era convidado pra um outro evento muitas vezes um evento maior ainda e aquilo acabou desenvolvendo em mim essa paixão e talvez até alguma habilidade isso aí cabe julgar quem está assistindo então eu comecei a querer ser cardiologista na minha cabeça seria cardiologista hemodinâmica ou arritmologista eu queria ser cardiologista só que paralelo a isso à medida que eu fui chegando pro final da da faculdade eu percebi que eu teria que aprender a entubar com uma mão e aquilo foi muito mais desafiador do que aprender a suturar porque entubar você não tem como exatamente saber se você vai conseguir até você estar diante do paciente com insuficiência respiratória agonizando na sua frente e isso é muito complicado porque não tem muito como você treinar pra isso você pode treinar em manequim mas nunca vai ser a mesma coisa você deve tentar ao máximo se esforçar pra se aperfeiçoar mas na hora é que você vai realmente saber mas mesmo parecendo tão difícil eu fui lá e dei meu jeito eu pegava o laringoscópio com a mão direita em vez de pegar com a esquerda que é o ideal retirava afastava a língua do paciente e enquanto estava posicionava o laringoscópio e dava pra uma pessoa segurar naquela exata posição e passava o tubo e eu consegui aprender a entubar só que havia uma coisa em entubar que me despertou uma certa preocupação e era um preço que eu não estava disposto a pagar eu tinha ciência de que eu conseguiria entubar com proficiência se eu continuasse treinando e tentando mas no início a minha capacidade de entubar era possível mas era lento era mais devagar eu não tinha tanta maestria e como eu iria treinar em pacientes reais em pessoas que estariam realmente precisando da minha vida em tempo real então é esse treinamento eu não quis pagar o preço eu não quis colocar a vida de outras pessoas como um preço para que eu pudesse desenvolver essa em risco como um preço para que eu pudesse desenvolver essa habilidade então entubar é uma coisa que apesar de aprender a fazer eu não quis masterizar para não arriscar a vida de outras pessoas que não tem nada a ver com as minhas limitações então começou a surgir na minha cabeça a ideia de que talvez clínica médica uma área clínica não fosse a coisa mais correta a se fazer apesar de que eu sempre fui e continuo sendo profundamente apaixonado por clínica médica mas na vida a gente tem que ter um punhado de razão e um punhado de emoção a gente não pode ser só emocional a gente tem que ter a razão guiando a emoção e naquele momento eu tinha que não me deixar levar só pela emoção eu tive que escolher um pouco da razão mas eu confesso para você que a coisa mais marcante que me fez tomar a decisão de não fazer uma área clínica e fazer radiologia até o momento eu sabia que talvez fazer área clínica não seria o ideal mas o que realmente me marcou em fazer radiologia foi que apesar de eu me considerar na época eu estava no internato um bom clínico um cara resolutivo enfim eu estudava bastante nessa época eu me achava um bom aluno mas certo dia minha mãe teve um quadro ela começou a vomitar muito ela vomitava sem parar não importa o que a gente fizesse não importa quantos antieméticos a gente desse ela continuava vomitando e o interessante é que no início do quadro ela teve um episódio de arreco e depois não defecou mais e aquele episódio de arreco inicial me confundiu completamente na minha análise clínica me confundiu totalmente porque me desviou da atenção do que ela estava realmente tendo do que estava realmente acontecendo então depois de mais ou menos 12 horas ou um dia não me lembro exatamente a gente teve que levá-la ao hospital porque ela não melhorava e nós levamos e ela passou mais 12 horas ou um dia talvez ali na emergência sem saber exatamente o que estava acontecendo e eu me lembro de me sentir muito impotente porque mesmo diante daquela situação em que teoricamente eu estava preparado para lidar eu não conseguia entender ou descobrir o que estava acontecendo com ela e eu me lembro nessa época que fizeram um raio-x dela de abdome e eu não sabia olhar raio-x eu sabia muita coisa de clínica médica eu sabia muita coisa de exame laboratorial eu era muito bom nessas áreas afinal era o que eu pensava em fazer mas imagem era uma lacuna na minha formação a minha faculdade não tinha me proporcionado isso e eu sei que muitos de vocês também tem essa lacuna eu mal tive aulas de radiologia mal tive aula de raio-x de tórax mal tive aula de qualquer coisa em radiologia e eu sei que isso pode ter acontecido com vocês e talvez algum de vocês tenha até tido aula mas com um professor que não tinha talvez aquela didática ou enfim que você não conseguiu absorver ou nem teve a chance de absorver como foi o meu caso então naquela situação eu estava diante da pessoa que cuidou de mim toda a vida que me fez ser quem eu era quase um médico e eu não conseguia resolver eu não sabia o que fazer e eu não podia transparecer isso para ela porque ela sempre acreditou muito em mim e eu me lembro de pegar o raio-x de abdômen dela e olhar e eu não entendia porra nenhuma eu não entendia nada e eu lembro que eu foquei em um negocinho branco que tinha na pelve que hoje eu sei que era um flebólito mas na época eu não fazia a menor noção do que era e eu fiquei achando que aquilo era a causa da dor talvez fosse um cálculo talvez fosse alguma coisa que estava causando problema mas eu não tinha a menor ideia e assim como na maioria dos hospitais por aí afora o laudo do raio-x ele não sai imediatamente e na maioria dos lugares leva alguns dias em alguns lugares nem tem e seguiu o mistério ninguém descobriu o que ela tinha e acabou que solicitaram posteriormente porque ela continuou com os vômitos mesmo com antiemético venoso uma tomografia de abdômen na tomografia a primeira tomografia foi inconclusiva novidade tomografia inconclusiva não ajudou e ela continuou com aquilo mais um dia pediram uma nova tomografia quando ela começou a apresentar vômitos bilhosos nessa época nessa hora ela já estava com um tubo nasogástrico em aspiração e começou a vir vômitos bilhosos no tubo nasogástrico e aquela tomografia feita naquele momento sugeriu que pudesse se tratar de algo obstrutivo que era uma coisa que a equipe de cirurgia havia praticamente descartado a equipe de cirurgia havia praticamente descartado que fosse algo obstrutivo eles acreditavam que fosse algo eminentemente clínico que a parte clínica deveria ser corrigida otimizada para que o problema fosse andado e a tomografia ela deu aquela chamada para a realidade e a contra gosto talvez colocaram ela no centro cirúrgico e era uma brida e a brida foi desfeita e alguns dias depois ela estava bem em casa de novo e hoje ela está bem continua bem só que aquele momento mudou a minha vida porque até aquele momento eu não sabia o poder que tinha nas mãos um radiologista eu não sabia o impacto que o radiologista tinha na vida das pessoas até aquele momento eu achava que o radiologista era alguém do backstage de trás das cortinas que não tinha muito valor quem importava mesmo era o clínico ou o cirurgião naquele dia eu descobri que o radiologista era o decisivo e foi ali que eu decidi fazer radiologia porque eu queria ser decisivo eu queria ajudar a salvar vidas como a vida da minha mãe foi salva e sobretudo porque eu não queria mais ser ignorante como eu tinha sido ignorante eu precisava sanar essa lacuna no meu conhecimento eu me lembro que nessa época que eu decidi fazer radiologia eu gostava tanto de clínica médica que eu até pensava o seguinte vou fazer 3 anos de radiologia vou saber tudo de radiologia e depois vou e faço clínica médica e faço alguma área clínica já vou saber tudo de radiologia posso trabalhar com outras coisas não preciso da plantão que tenha que entubar e vou fazer alguma coisa que eu goste em clínica médica porque naquela época eu não tinha afeição para radiologia eu só descobri o poder da radiologia naquele dia e dali eu fazer radiologia só que nessa época existia o PROVAB existiam pessoas que já tinham se formado em anos anteriores tinham feito o PROVAB e estariam com uma pontuação 10% maior do que eu que iria acabar de sair da faculdade recém formada mas mais uma vez o que que é impossível eu ouvi de muitas pessoas muitas pessoas que seria impossível entrar em radiologia sem PROVAB mas saiu fiz a prova saiu o resultado e aqui estou eu três anos depois de ter me formado em medicina fiz uma boa colocação relativamente mesmo sem PROVAB entrei consegui fazer uma formação no hospital das clínicas aqui da Bahia de Salvador que me proporcionou experiências maravilhosas conheci pessoas maravilhosas tudo que eu sei eu devo àquele lugar mesmo com as limitações que existem e são inegáveis de qualquer serviço público mas ali eu aprendi demais e o que eu não aprendi ali eu corri atrás porque eu sempre tive essa coisa em mim de ser um profissional completo então eu tinha que ser um médico completo eu não poderia deixar de saber estruturar não poderia deixar de saber entubar aprendi as duas coisas radiologista o que eu não tivesse lá eu ia correr atrás e aprender e ficou em mim nesse tempo todo latente um desejo de continuar o trabalho que eu tinha começado na faculdade de lecionar de ensinar ajudar outros alunos que tinham lacunas de conhecimento como as lacunas que eu tive na época eu fazia com ECG porque a gente olha até a gente tinha aula de ECG e mesmo assim era incrível como lotavam as sessões quando se falava em ECG mas imagem era uma lacuna espetacular se é que eu posso usar essa palavra e agora que eu terminei a residência eu eu acho que eu tenho essa obrigação de compartilhar o que eu aprendi eu tenho essa obrigação talvez seja uma missão de tentar fazer que não existam mais essas lacunas ou pelo menos quem queira sanar essa lacuna quem queira sanar essa lacuna tenha essa oportunidade porque na minha época eu nem tinha essa oportunidade não tinha nem a quem recorrer para aprender o que eu achava que eu precisava aprender e é é por isso que eu faço esses vídeos hoje para vocês e pretendo fazer muito mais e pretendo fazer coisas grandes porque eu não quero que aconteça com ninguém o que já aconteceu comigo se sentir impotente diante de um paciente é com uma falta de conhecimento que era uma coisa que eu já deveria ter que a faculdade já deveria ter me proporcionado eu já estava no internato naquela época eu já tinha que ter aquilo de conhecimento e muito menos com o familiar Deus livre isso não vai acontecer com o familiar de vocês mas qualquer paciente nosso é uma mãe ou um pai ou um tio um irmão de alguém então eu espero que esses vídeos que eu grave para vocês e essa história que eu contei para vocês ajude a daqui para frente que isso aconteça menos então se causar algum impacto positivo na formação de vocês ou trouxer acrescentar conteúdo na vida de vocês eu vou sentir que minha missão está sendo cumprida ou talvez que o que eu tenho que retornar para o universo ou sei lá o que você acreditar aí eu esteja fazendo e eu vou dizer que o que eu mais gosto de fazer hoje é isso hoje eu amo radiologia eu amo radiologia hoje mais do que clínica médica impressionante eu nunca pensei que isso fosse acontecer eu amo mais radiologia do que clínica médica hoje mas o que eu amo mais do que radiologia em termos profissionais é ensinar então tenho certeza que eu vou dar o meu melhor nessas web aulas ou o que mais vier por aí para trazer o máximo de valor que eu puder para você e que cada vez mais existam menos histórias como a minha eu coloquei lá no history e por isso eu vou mencionar aqui novamente porque eu acho que eu não mencionei e isso foi uma coisa que eu coloquei no history quando eu recebi a aprovação em medicina eu morava nesse lugar que eu falei na periferia de salvador e lá é tipo um morrinho assim são vales e picos então essa lan house que eu recebi que eu olhei o resultado era no vale e o lugar que eu morava era lá no pico lá em cima nos prédios lá de cima só para ficar claro é e eu conseguia ver o prédio que eu morava lá em cima quando eu começava a subir a ladeira eu saí quando eu olhei no computador na tela do computador o primeiro subiu um fogo assim alguma coisa que me encheu de êxtase e eu me lembro que eu saí correndo cara eu saí correndo 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 até aquela ladeira eu parei no pé da ladeira eu olhei para cima para o prédio e eu comecei a gritar que eu passei eu passei eu passei e eu gritava e ninguém me escutava e eu fiz eu vou ter que subir ninguém me viu eu esperava que alguém me visse da janela da minha casa e eu comecei a subir aquela ladeira gritando e correndo e gritando e correndo e as pessoas provavelmente pensaram que eu era maluco mas tudo bem porque aquele momento foi um dos mais emocionantes da minha vida então essa história final foi só para complementar a parte do ísteres que talvez tenha ficado mal explicado tá bom então espero que isso tenha ajudado você a acreditar que é possível e talvez o maior segredo que a minha história de vida ensinou para mim foi a não acreditar no impossível tem um uma pessoa que eu admiro demais é o professor Márcio e eu não sei se essa frase é dele mas ele sempre entona essa frase o impossível é nada o impossível é nada essa foi uma das frases mais marcantes da minha vida e que eu aprendi enquanto eu tive aula com o professor Márcio e todo mundo daquela equipe que eu admiro demais até hoje são as minhas principais referências hoje como profissional como professor e essa frase o impossível é nada resume tudo o que eu quero te passar hoje o impossível é nada tudo o que você acha muito difícil é nada você só precisa insistir um pouco mais acreditar um pouco mais o impossível é nada obrigado